E num fim de semana de bom tempo, saiba que nos Jardins do Estoril há várias formas de se poder refrescar e de divertir os mais novos. Há para todos os gostos, para saltar, para escorregar ou até mesmo para mergulhar. Temos equipamentos com água, com espuma, estamos a regar os equipamentos para que as pessoas estejam sempre a refrescar. Temos uma zona de festa da espuma onde as pessoas estão sempre a banhar-se. Reforçamos com mangueiras para que haja muita água, para estarmos sempre frescos, há muitas sombras, é passar e desfrutar. Uma boa opção para os mais pequenos que já estão de férias. Muito calor, muita diversão, insufláveis, água, a mistura perfeita para um dia de verão. Foi o pedido do Martim? Não, foi uma surpresa que os pais decidiram fazer ao Martim e penso que foi a solução perfeita para o dia de hoje. Não, não achas? Estás a gostar, Martim? Sim. O que é que já andaste? Já te divertiste muito? Já, e já andei muito. Por exemplo, há aqui tantos para eu brincar ainda mais. Já tens um preferido? Tens, tens. É aquele laranja que está ali ao fundo e também tem aqui o tubarão que está aqui ao nosso lado e aquele ali que tem uma piscina também. Olha, já agradeceste aos pais que isto foi uma bela surpresa. Sim, foi. Foi? E dá lá um beijinho à mãe para agradecer. Beijinhos, irmã. Noites! Para ter a sorte do pequeno Martim, o Mega Festival de Insufláveis está no Estoril até ao próximo domingo, 10 de julho.